Bem pessoal, vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 19 de junho, agora em Frankfurt, na Alemanha, meio-dia e três no Brasil, sete e três da manhã. Gente, o que a BTC fez ontem? Acabou que a gente deu uma tríplice, não, uma quadrupla garfada aqui na base da banda de play-off mensal. Agora a gente está desenhando o segundo corpo real comprador aqui nos seis horas. É muito provável que a BTC agora sim retorne para a VWAP mensal, que baixou para R$ 68,500. Basicamente a BTC veio visitar o patamar da VWAP do mês passado, do mês 5. Travou bonito nesse patamar. Logo antes da virada da VWAP de maio para junho, a BTC estava nesse patamar em que ela buscou o fundo na mega agulhada de ontem. Fizemos a mínima em R$ 64,060. Agora o RSI estocástico fez cruzar de baixo para cima a exponencial curta contra lenta. Gente, aqui nos seis horas, tudo leva a crer que a BTC vai seguir dando vigência a uma acumulação. No gráfico diário, a BTC travou também na primeira laura da nossa banda de Bollinger fracionada na FIBO. Todas as corretivas desse ciclo, desde que a gente se livrou do inverno cripto, todas travaram na primeira laura. Tanto essa aqui de ontem, a mega agulhada de 18 de junho, onde a gente fez na mínima R$ 64,060. A agulhada também de 1º de maio travou na primeira laura da banda de Bollinger fracionada na FIBO. A mega corretiva de 20 de março e segue vigente o nosso padrão ombro-cabeça-ombro invertido. Um padrão tipicamente autista que deve dar continuidade a essa sequência de Elliot. Porque se a gente olhar... Agora eu vou olhar no gráfico diário, ancorado no canal de Keltner e na banda e na nuvem de shimoku. Olha aqui. Claramente a gente fez uma onda 1, que levou a BTC para a máxima do dia 12 de junho... 12 de janeiro, desculpa, desse ano, em 47.690. Uma onda 2, uma onda 3, cujo topo bateu em 15 de março desse ano, em 7.3, 7.7, 7. Uma onda 4 violentíssima, que fez a BTC no dia 1º de maio beijar 5.6552. E agora, provavelmente, a gente está iniciando aqui um pullback. Já terminou um pullback para iniciar a nossa pernada de número 5, que vai levar a BTC para 100 mil dólares. Isso aqui provavelmente vai acabar acumulando numa nova subfigura triangularizada, porque está encostando na nuvem. A nuvem deve ser o centro gravitacional dessa acumulação. Pode ser até que essa acumulação seja um pouquinho mais longeva do que eu inicialmente prognosticado, justamente porque o centro gravitacional dela parece ser a mediana da banda de Bollinger. Então, a gente pode ficar aqui facilmente, uma ou duas semanas, pipocando entre 70 e o patamar de 66, para depois explodir na onda 5. O que está acontecendo é uma transferência de riqueza dos sardinhas para os institucionais. Eu já vou falar dos fatos. Tem muita coisa acontecendo, mas uma dúvida que está tirando o sono de muitos seguidores aqui do canal é a dispersão desse ciclo. O que eu quero dizer com isso? No ciclo de 2017 e 2018, basicamente existiam centenas de altcoins. No ciclo de 2020 e 2021, que aconteceu em razão do halving, que rolou em março de 2020, a gente tinha milhares de altcoins. E agora a gente tem quase 3 milhões de altcoins. A quantidade de altcoins lançadas é algo absolutamente insano. Eu peguei um dado aqui da CoinGecko. Em 2021, foram lançados 443 mil novas altcoins. Em 2022, 1 milhão 149 mil. Em 2023, 1 milhão 981 mil. E só em 2024, 2 milhões 522 mil novas altcoins. O que eu quero dizer com o problema da dispersão? Tem dois fatores que a gente precisa considerar nisso. Primeiro, 99% desses criptoativos vão acabar basicamente só inflando a oferta de criptoativos. Não vão agregar nenhuma nova tecnologia subjacente. Não vão ostentar uma base de usuários que sustentem. E vão acabar naufragando. Um outro aspecto que a gente tem que considerar... Então, a primeira coisa a se considerar no problema da dispersão é que 99% dos ativos não precisam ser considerados. Justamente porque eles, num primeiro momento, eles podem até sugar alguma liquidez no mercado. Mas, num segundo momento, os ativos acabam migrando para os criptoativos que efetivamente vão dar fundamento ao Web3. Então, esse problema da diluição, na verdade, só aumenta a base de usuários de soluções de camada 1. Porque boa parte desses ativos ou são lançados na rede ETH, agora na TomCoin. A Solana virou o ecossistema das memes. Enfim, essa profusão de novos criptoativos, na verdade, está alimentando a base de usuários das grandes soluções de camada 1. Mas vocês têm que pensar nessa dispersão, na diluição, não como alguns pseudoanalistas estão tratando, como uma suposta inflação do mundo cripto. Há exemplos de governos que imprimem dólares a torto e a direito, ou euros ou reais, para bancar as suas despesas correntes e, com isso, criar aquela bola de neve da expansão do M2. Ao contrário disso, a vocação do capital na criptografia é a polarização. Eu vou repetir, muita gente está confundindo a expansão de uma base monetária governamental com a dispersão e profusão de criptoativos no mundo cripto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Até porque a boa parte da riqueza alocada no mundo cripto acaba se polarizando em poucas altcoins em muito pouco tempo. Então, pensar na diluição simbólica da profusão de criptoativos como inflação é um pensamento errado. Ontem mesmo, eu estava no hotel lá em Leipzig e eu ouvi um comentário no Twitter e uma série de discussão. E é óbvio que não há como comparar a profusão de criptoativos como uma espécie de inflação do mundo cripto. O fato é que o lançamento de tokens acaba, num segundo momento, polarizando toda a riqueza do mundo criptográfico para algumas altcoins. Não é... a comparação com uma inflação não é uma comparação correta. Então, por isso, mais do que nunca, a gente precisa saber escolher as altcoins. Então, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei, eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, com uma brutal tecnologia subjacente, com uma crescente e exponencial base de usuários. Então, tem muito ruído nesse momento em que o mundo cripto vive essa acumulação, por assim dizer. Essa profusão de criptoativos só está aumentando a confusão na cabeça das pessoas. É impressionante o que está acontecendo. A gente precisa eliminar os ruídos nessa nossa trajetória. Esse é o momento para acumular as altcoins corretas. O market cap das altcoins vai fatalmente... Vocês vejam... agora eu vou botar no market cap das altcoins. Deixa eu botar aqui... eu estava analisando aqui a dominância. A dominância, nesse momento, está caindo. Não conseguiu superar essa... romper essa LTB aqui, que vem sendo desenhada desde 2017. Vocês vejam que a dominância, quando ela começar a efetivamente desenhar esses morobuzus para baixo, aí os senhores vão ver o desespero desses analistas que ficam vendendo essa nova cantilena dos cavaleiros do apocalipse, é a tal da dispersão das altcoins. Não deixem esse ruído contaminar o caminho dos senhores. Agora é a hora de botar a cabeça no lugar, se concentrar. Aquele tiozão lá, aposentado da Petrobras, que acredita no monopólio estatal da riqueza impressa, que diz que Bitcoin é uma pirâmide... A gente precisa... até eu... é porque eu falo, porque a minha família tem esse tipo de figura... A gente precisa até mutar alguns grupos que só aumentam o ruído na nossa cabeça, só aumentam a interferência e tiram completamente a gente do foco. Nesse momento é preciso estar focado. Esqueçam essa história de dispersão. Não existe inflação criada por emissão de tokens ad infinito. Podem emitir a quantidade de token que for. O dinheiro que existe no mundo cripto acaba polarizado nas altcoins, que efetivamente expandem a base de usuários da Web3. Essas meme coins, esse monte de altcoins que acabam naufragando, elas aumentam a base de usuários. Mas num segundo momento, todos esses recursos migram para a ETH, para a Solana, para a BNB, para a AVAX. Não se deixe enganar por esse novo discursismo dos cavaleiros do apocalipse, que é a tal da dispersão criptográfica. Pode ter 3 milhões, 8 milhões, 20 milhões, 30 milhões de altcoins. A grana do mundo cripto vai sempre se polarizar naquelas altcoins que criam e aumentam a base de usuários que possuem tecnologia subjacente e cuja base aumenta exponencialmente. Não se deixe enganar. Agora na Seara Fática, a SEC abandonou a investigação contra a Ethereum Foundation e considerou a ETH definitivamente uma commodity, uma mercadoria. Enfim, a ConsenSys, que teve acesso aos autos administrativos lá do... Inclusive essa questão chegou a ser judicializada, disse que a discussão está encerrada. Jogadores e players institucionais vão começar a trazer imóveis comerciais para as finanças descentralizadas. Segundo o reportor da consultoria KMG, vários grandes players Wall Street estão contratando a consultoria KMG, é uma multinacional de consultoria e auditoria, para formular as balizas que vão sustentar os pedidos junto aos reguladores. Gente, basicamente quem investe em fundo imobiliário sabe mais ou menos como funciona. São as cotas de um shopping, de um fundo imobiliário cotizadas numa rede ETH como um token ARK20. Basicamente vai ser isso. É uma mega revolução. Essa bomba de liquidez está chegando. Tem gente ainda... Eu recebia uma mensagem de um sujeito que vendeu tudo o que tinha ontem, porque não por conta da queda, porque se convenceu da dispersão criptográfica. Gente, isso é uma bizarrice. Não caiam... Os cavaleiros, todo dia eles inventam um novo discursismo, um novo argumento para poder desesperar os incautos. É inacreditável. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a inflação no Reino Unido regressa para dentro da meta. O Banco da Inglaterra, o Banco Central Britânico, reportou que pela primeira vez em três anos a inflação retornou para dentro da meta. E a NVIDIA nos últimos 20 anos se valorizou 591 mil por cento. Mais de meio milhão por cento. E a pergunta dessa reportagem é existem outras NVIDIAs escondidas no mercado? Gente, existem outras NVIDIAs, principalmente aquelas ações de produtoras de semicondutores que estão agora se voltando para a AI. Eu posso citar a Micron, a Qualcomm, a Broadcom, a AMD. Eu não sou muito fã de mundo TradeFi, mas eu confesso que a Micron e a Qualcomm estão em um preço interessante. Ainda valem ali próximo de 100 bi e facilmente essas empresas vão valer um trilhão porque a AI agora, gente, e a gente, o próprio Elon Musk, num podcast semana passada, disse que ele está muito próximo de lançar um Android que vai basicamente extinguir a atividade humana doméstica, por assim dizer. Androids que vão cuidar de idosos, que vão limpar idosos, ou pessoas com deficiência. Enfim, o mundo vai virar de cabeça para baixo e tem gente. E a AI, basicamente, a mineração de AI é uma atividade muito próxima da mineração de criptoativos com consenso proof of work. Essa simbiose entre AI e cripto está só no começo. Isso é um grande iceberg a ser descoberto. A força computacional descentralizada é o que vai sustentar a expansão da AI com saúde, com equilíbrio. Forças computacionais descentralizadas ofertam riscos para sociedades, para estados, para governos. Não subestimem isso tudo que está acontecendo. E o Putin acabou de chegar em Pyongyang e o Kim Jong-un prometeu apoiar o Putin incondicionalmente na sua guerra contra a Ucrânia. Enfim, gente, o mundo está virado literalmente numa hecatombe nuclear. A BTC está formando um padrão ombro, cabeça a ombro. É possível que a gente fique mais uma semaninha pipocando entre 70 e 65, 66. Agora os fundos vão ficar paulatinamente ascendentes. Uma fenomenologia gráfica interessante que está acontecendo é o estreitamento da banda de Bollinger. Quando isso acontece, vejam que a Laura agora embolcou forte para cima. Quando isso acontece, não há mais espaço para grandes quedas. As grandes quedas acontecem, tipo a agulhada de 1º de maio, quando as bandas se expandem. Agora, com esse estreitamento, a gente vai desenhar o bico dessa figura triangularizada entre 65, 66 e 70, 71. Pode até agulhar para 72, mas provavelmente o corpo real vai respeitar o patamar de 70. Daqui a pouco eu volto com XRP. Pouca dote Kuzan, mas XRP me surpreendeu positivamente nesse furacão que passou pelo mundo cripto nas últimas horas. Binance Coin que está voltando para 600. Kuzan, Pouca dote, Avax, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.